Tenho certeza que isso é fruto do trabalho, né? Quando eu não estava atuando, depois da lesão ali, tive uma fase um pouco difícil, mas graças a Deus, com trabalho, muita dedicação, venho superando isso, venho atingindo meus limites, que eu sei o que eu posso dar ali no campo, pelos meus companheiros e pela camisa do esporte gigante. E graças a Deus, venho dando tudo certo. O trabalho do dia a dia, o professor Jó, sou um grande treinador de goleiro, assim como o Luan, o Carlos Eduardo, o Túlio, o Denival também, meu irmão, são grandes goleiros que ali você não pode, vamos falar, dar brecha no futebol. E graças a Deus aí eu venho me empenhando, me dedicando para quando chegar nesses jogos, dar a vida. Foi como eu falei ali, a partir do jogo do 13, para mim não era mais um jogo, era uma final. E graças a Deus aí venho honrando a camisa do esporte. Como é que está a tua cabeça, a tua expectativa para esse jogo final agora, que vai ser um jogo decisivo? Você já teve essa experiência de disputar uma final de campeonato pernambucano, sabe a importância que é a conquista de um título como esse, como é que está a tua cabeça para esse jogo, que agora é o decisivo? Minha cabeça está boa, está focada, tanto a minha como dos meus companheiros. Vai ser um jogo difícil, que vai pegar uma equipe entrosada, que é a do Náutico, mas a nossa também vem uma crescente boa. E como é que está o coração do teu pai? Sempre, todo mundo sabe da relação que vocês têm. Ele conversou com você depois do jogo. Como é que está o coração do teu pai para essa partida? Ele se emocionou recentemente com você e o Denivaldo ali no campo. Como é que está essa relação com o teu pai? Conversou com ele após a partida? Conversei. Sempre que acaba o jogo, eu ligo para ele. É a maior felicidade do mundo. Mas é como o pai também, é um pouco torcedor. E ali, vamos supor, você pega a atacante e apertou ali, chuta uma bola para fora ali, porque você tenta dar lá na frente, mas ela não vai. Ele também tem as críticas, mas está feliz demais. E isso também me fortalece para vir trabalhando e me dedicando a cada dia que passa. Você acha que ele vai estar no domingo? A gente sabe que ele é um pouco chorão, né? Você emociona. Como é que você acha que vai estar o coração dele domingo? O coração dele vai estar feliz demais.